Piloto de parapente morre durante a competição em Minas Gerais. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Um piloto de parapente morreu na tarde deste sábado, dia 10 de setembro, depois de sofrer um acidente enquanto competia no Open Araxá de voo livre. Antônio Augusto dos Santos, de 40 anos, caiu de uma altura de mais de 60 metros. Ele era cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu em um local de mata fechada e foi preciso o uso de um helicóptero. Imagens cedidas pela corporação mostram o momento do resgate da vítima. Ainda conforme os bombeiros, o piloto sofreu politraumatismo crâniano e quadro irreversível de parada cardiorrespiratória. A morte foi constatada minutos depois do socorro chegar. Segundo a organização do evento, a vítima foi a última a decolar na prova. Ela voava quando o parapente fechou e bateu em uma montanha. Após o incidente, a disputa foi cancelada. A vigésima primeira edição do Open Araxá de voo livre começou na última quarta-feira, dia 7 de setembro, na cidade de Araxá, no Alto, Paranaíba. O evento, que é realizado pelo Clube Araxaense de Voo Livre e tem a chancela da Confederação Brasileira de Voo Livre, iria até domingo, dia 11 de setembro. A competição, que tem apoio da Prefeitura de Araxá, teve como palco a rampa do horizonte perdido de onde partiram os voos. Ao todo, cerca de 100 pilotos brasileiros de fora do país competiram no Open. Nossos sentimentos à família do piloto. Antônio Augusto dos Santos Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto